Oi gente, você que está acompanhando nossa live de hoje, eu estou aqui na casa do Wellington Sorans, o nosso integrante. Ele e a Jéssica vão nos ensinar a fazer uma deliciosa pizza frita. Você já ouviu falar em pizza frita? Eu não. E estou curioso para saber como que faz. Mas não antes, sem colocar a nossa máscara. Afinal, estamos em tempo de pandemia. Tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento. E olha só, vamos lá, colocar a máscara, é um pouco difícil aqui, mas não tem problema agora. Vem comigo, vamos lá aprender a fazer a pizza frita. Olha, cansei, viu? Quero ver essa pizza frita, ela tem que ser boa. E olha quem está aqui, o Wellington e a Jéssica. Olá, tudo bom? Então hoje a gente vai aprender a fazer pizza frita. Pizza frita. Então vamos lá ver essa pizza. Chega para cá. Bom, chegamos aqui na casa do Wellington e agora a gente vai aprender a fazer a pizza frita, conforme foi falado para vocês. E o que é essa pizza frita? Então, é uma receita que a gente já vem de família. Ela começou com uma tia minha que veio de Louveira. E daí foi passando de família, né? E é uma pizza mais fácil de fazer, então? É uma pizza frita de tomate e tem depois a massa bem simplesinha, que a gente frita no óleo, põe nesse molho e põe no queijo aralado. Então, primeiro nós vamos agora fazer um molho. Fazer um molho. E aí precisa de quantos tomates? Temos seis fritos de tomate aqui. E nós vamos acompanhando até aí. Ó, daqui a pouquinho, hein? Vem mais! Corta em 4 partes, olha só, corta em 4 partes, depois corta mais uma vez em cima deles. Para dividir, para depois quando for colocar no liquidificador ficar tudo mais fácil. Aqui a gente vai pôr o alho já triturado e a cebola ralada. Seria 3 dentes de alho e uma cebola grande ralada. A gente vai dar uma douradinha nela, para depois jogar o molho de tomate. Vamos ver o que vai sair daqui a pouco. Eu deixei, olha gente, quase que eu deixo queimar aqui e faltou... Diz que faltou óleo. Não sei, diz que faltou óleo. Agora o Wellington vai colocar o suco de tomate. Formou um suco, vem cá. E deixa sempre um pouquinho no liquidificador para ajudar a bater o outro. Aí não precisa mais pôr água, né? E aí vai ficar cozinhando por mais ou menos duas horas. É, uma hora e meia. De uma hora e meia a duas horas. Agora nós vamos para a segunda parte da receita, que é a massa. A gente vai colocar literalmente a mão na massa. Aqui a gente vai colocar três ovos. Tem o sal, a margarina ou manteiga, dependendo do que quiser usar. Tem o leite, tem o fermento em pó e tem mais ou menos um quilo de farinha. E quanto que vai colocando, vai vendo? Quantos são de leite? Por exemplo, é um litro, meio litro de leite. Meio litro de leite. Meio litro de leite. E o sal e o fermento, uma pitada, uma colher. É assim que fala, né? É a gosto. Aqui de sal tem... Uma colher. Uma colher e pouquinho. Tá certo. Então vamos lá. Olha só, tem que ficar uma linha para depois colocar na pedra e abrir a massa. E agora ele vai começar a cortar aqui para a gente depois abrir e já fazer as pizzas e mandar para o fogo para fritar. Então bora cortar. Bom gente, nós já terminamos de cortar as massas e agora nós vamos abrir. Lembrando que aqui foi feito um quilo. Tá certo. Mas você aí na sua casa vê mais ou menos a quantidade de pessoas que tem. Aqui nós estamos em pouca gente. Então depois você observa isso. Agora nós vamos fritar a massa. Já foi aberta. Nós já preparamos toda a massa aqui. O molho já está pronto. Agora nós vamos fritar a massa. Terminamos de fazer a receita de pizza frita. E agora nós vamos experimentar. Tem também para acompanhar o nosso vinho de pitaia. Que é também a produção artesanal aqui do Sorans. Do nosso integrante Joélio Sorans. Da sua família. Sensacional. Bom. Sensacional. E o vinho. Agora falta o vinho. Para nós aqui. Porque pizza sem vinho. Acompanhado por vinho né. E esse vinho, vinho de pitaia. Como eu falei para vocês no QR Code. Aí na tela. Vocês podem acompanhar. Vocês podem acompanhar. Bom gente. Passamos uma tarde deliciosa. Aqui na casa do nosso integrante. O Elton Sorans. Da Jéssica. Para fazer uma pizza frita para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitem. Façam a receita aí na casa de vocês. Tem o nosso QR Code aqui na tela. E nós. Ficamos por aqui. E eu vou voltando para o estúdio. Já já. Para a gente continuar a nossa live. E claro. Não poderia terminar. Sem o nosso brinde. Com o vinho de pitaia. Do grupo Estela Bianca.